E que não roubaste namorado da Neide E que foda-se com Guiz, é com Guiz E se a Neide dizer que era tua amiga Vou dar porrada Vou te meter vermelha Bonita, vou te furar essa jada com pico Com a minha unha Nem preciso usar pico, com a unha Vou meter unhas de pico Umas bicudas Umas pretas Ou umas assim, cores vermelhas de sangue Quando a jada fura, faz push Quando eu introduzir a mão na jada Puxa bem Vai entrar, vai sair sobrepuxo de sangue Vai se misturar com a unha ou vermelha ou preta Não vou se meter unha do corpo Não vou aburrar minha unha Porque pra você parar de ser falsa e mentirosa Pra você parar de ser falsa e mentirosa Vou continuar, Gorina Azuleira Não, não conheço Porque quando a música Sua minha falsa, sua minha vaca Não conheço como é que parece no meu canal Nas calvações Conheço como é que Temos WhatsApp Como é que cavamos todos os assuntos Todos os áudios Ah, você sabe a boa tarde, Neide Minha vaca És uma confusa e meia Mesmo hoje vocês são muito burras Ela fala a mão das mulheres Ela fala a mão dos gays Prefiro ser o torto Prefiro ter rabo torto do que cara feia Eu não posso dar conselho pra ninguém Em vez do... Ela quer me imitar, mas não tem o know-how Eu falo sempre Você não pode pedir pra mim ser exemplo Da tua filha ou do teu filho Eu não posso ser exemplo de ninguém Querem seguir, sigam Jesus Eu não discrimino ninguém Ela Eu não posso ser exemplo de ninguém Eu não posso ser exemplo de ninguém Eu já encontrei você cheia de vício Pra me tirar a piada da bebida Você também bebe Você se droga bonita Drogas pesadas, mas que eu não uso Que eu nunca me tirava o meu nariz Fofa Bebida, tu também tens o vício Ah, foda também Tu também tens o vício Tanto é que o Braulio te abria da torta e direita Fazias todos os games Só pra é ficar com o Braulio Braulio descobriu da tua putaria Disse mesmo que não vale a pena Nem a tua beleza que vai ficar contigo, fofa Tambora mesmo bem com a mulher dele Com a escura dele, fofa Nem a tua beleza Equivalentemente só numa cidade, fofa Com essa jardá bem torta Ainda ele falou nos apelos Fica horrível, Daniel Quando tu tens as pernas finas E tu exageras a jardá Fica horrível Porque ele já te viu de biquíni Já te viu você ali, foda É por isso que ele falou aquilo Ele tá gostando da Samara Uma jardada do bairro, fofa Até a Samara com uma jardada do bairro Ele gostou da jardada da Samara Não tá gostando mais da tua jardada Tua jardada tá confusa, fofa Não achei meus apelos E ela, acho que tentou dar já um bife pro Braulio Porque vocês também jardam Os caenches Não sei o que E também quero só saber se um Braulio mesmo Fode-me, a bonitão moreno Brota e fode Porque eu tenho mesmo uma amiga Que já passou no Braulio No Mister Ele disse mesmo Mister Fode-me, né Chupa mesmo bem Fode mesmo bem E o Braulio foi muito honesto Disse, olha Eu quando comecei a treinar Já usei testosterona Não sei o que Mas eu posso ver Isso faz mal É melhor treinar Cuidado Nem você Isso é uma jardada Da vicina que se pica Isso é coragem E nem a de pagar o Osvaldo 150 mil Mil, 200 mil Ou pagar o NICMAL Preto de China 200 mil, 150 mil Como a Nenca faz Como a Nenca faz Ou como as outras jardas Das gostosas fazem Você vai já cobrar Que a chalece é 7 mil Vai se enxergar Vai se enxergar Se vai dar putada Comigo Eu vou te tirar essa putaria Fofão Vou te tirar essa putaria Minha bonita É Não, não vou lhe perdoar Porque ela é muito Faltadora É muito Faltadora Bebê Ela é muito Faltadora Não vou lhe perdoar Que perdoação Se já Dá suzinha Isso é uma série Senhorinha Minha bonita Outras ainda pagam 200 mil 150 mil 100 mil No Nenca e Mano Pretino Noivaldo Pajada Sair direita Tipo da Neide Da Nelca Tipo da Mérsina Tipo da Tintica Vai entender Mas e já se jardar Sozinha Fofa De 7 mil Só pelo padrasto Para 7 Depois porque Só a mulata Aqui bate Bate funs Bonita Bate funs Na Santa Tereza Fofa Ou na Santa Terezinha E aí ela fala Não, minha bonita Ela é muito afoltada Ela estava Me dar piada Porque De manhã Eu fiz um live Hoje eu vou mostrar Um mubare Vou mostrar um mubaço Toda hora simular Com o brandamento De casacos De roupas Que tá com o baço Hoje eu vou mostrar um mubaço Porque eu faço sexo com Que tá com o baço